Música Foi no ventre, foi no vento vazio No ventre escuro que o corão Torra cada seu terreiro Eba, raiva, chave, profano Eba, justiça de ferreiro Receba, exame Nas ondas, nas noites Mais longas, isso vou apentar Receba, exame Torra é o lugar mais fundo É no umbigo do mundo É o fundo do mar Receba, exame Uma música solida O criador Me ensinou a abateção Receba, exame Escorro, corão Eu vi o larão O estilo do mundo Que noite mais fundo Da calunga O coro do mundo Onde eu morri É o fundo que viaja Mas nunca canta o lugar Ouvi no batuque Nas ondas com paz Coração de pássaro No fundo do cadiveiro É o cima do mundo Da calunga A perdação Da perdação Da perdação Da perdação E esse nega Oh, 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 oh Toqueiro O que pariu? Foi o pedre de um navio Que um Vou baixar Vou baixar Então vamos e Esse é Baez lower Nas contas Nas boias Unless Você pode E seba e seba Porque a lua me ensinou a matemora E seba e seba A sua lua brilhar escletor e clarão O alto homem tem o coração O bico da pô, o abrigo da dor O primeiro brigada A senhora é a lua E a parceira é o sangra Vou aprender a ler Pra ensinar meus camaradas Vou aprender a ler Pra ensinar meus camaradas Aprender a ler Pra ensinar meus camaradas Vou aprender a ler Pra ensinar meus camaradas Vou aprender a ver